Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, estou bem. E, gente, hoje nós vamos fazer aqui um trabalho simples. É um trabalho com... É... Um trabalho com... É... Com xirca, né? Ó. Essa daqui é aquelas canecas, né? Nós vamos fazer um trabalho com essa canecinha. Ele ficou muito bonito com a mesa pronta, viu? Mesa posta, aliás. Ele é bem simples, mas ele fica muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa cadeira aqui. Aqui, meus amores, ó. Aqui eu cortei no tecido. Achei que tem aqui, ó. Aqui eu cortei duas. Dois. Dois redondos. Aproveitei a flor, ó. Mas se não tiver de flor, gente, você pode fazer qualquer tecido. É porque como eu tinha comprado essa xícara, né? E ela tinha essa flor, aí eu achei que ela ficava legal. Ó. Dezessete. Dezessete por dezessete. E aqui, esse aqui, também cortei dois, ó. Vinte... Vinte e quatro. Vinte e quatro por nove e meio, viu? Precisa ter o tamanho da xícara. Dessa xícara aqui. Mas se vocês forem fazer, a xícara pequena. Aí, aqui eu cortei o forro do mesmo tamanho desse, ó. E cortei o forro também do mesmo tamanho desse. Aí, agora nós vamos costurar. Depois do costurado, gente. Aí, a gente vai colocar. É muito facinho. Terminou de costurar, terminou o trabalho. Aqui, minhas princesas, ó. Nós vamos começar costurando, né? Eu vou passar logo. Vou passar logo aqui e depois eu passo no outro. Eu acho melhor assim. Porque a gente vai passar no dois uma vez. E aí, escorrega, né? E não passa. Fica torto, alguma coisa errada, né? E a gente vai andar assim, ó. Eu falei pra vocês. Eu não faço nada. Eu não trabalho rápido. Já pra isso. Pra não ficar nada errado. Você pode entrar aqui nas canecas. Tudo igualzinho pra colocar na mesa forte. Tanto dobro. Pra usar em casa mesmo. E aí, eu vou pôr, né? Eu não faço nada. E aí, eu não faço nada. E aí, eu vou fazer. e o outro a gente vai passar aqui, eu vou colocar aqui, se você quiser, você pode colocar um alfinete, né, e já passaram todos uma vez, mas é porque às vezes quando eu faço de trás fica torto, aí eu acho melhor fazer assim E aí 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 Aí aqui eu vou passar o viés, ó, pra fazer o acabamento Tá dando pra vocês verem, então, meus amores, ouvi, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo, porque eu tô com o microfone, não tem como não tá ouvindo E aí 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 porque é bem curtinho agora eu vou tirar esse aqui só vem aqui tudinho mas cuidado para não cortar a costura para tirar a outra a gente tem que ter cuidado para não cortar a costura viu terminamos aqui aí a gente vira todos para cá e vamos costurar aqui fazer o acabamento lentinho dessa parte aqui que essa parte aqui é a que vai cobrir as chifras eu vou fazer o acabamento dela aqui ó é como eu já falei para vocês eu só trabalho com viés assim não gosto de trabalhar com viés reto vou botar no bloco porque não ele solta primeiro prego aí depois vira não cherche não sei o acabamento da não sei o acabamento dela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui eu vou fazer uma casinha A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou muito legal Essa aqui ó É a outra parte né Da Do nosso trabalho né É como se fosse o pires né É a partezinha de baixo De onde a gente vai colocar O nosso Eu acho que esse aqui gente Eu vou logo costurar os dois né Pelo menos a gente faz mais rápido Eu tô trabalhando com chita viu E a manta acrílica Esse aqui é um trabalho que eu gosto E que fica muito bonito Que tem até que fazer Não enchei pra mim ó Porque o Pessoal tem um ditado aqui no Ceará Não sei se vocês conhecem Acho que as meninas que são Ceará A gente conhece Que casa de ferreiro Espeto de pau Porque casa de ferreiro É pra ser os espetos de ferro né gente Eu faço Eu faço Eu faço e não faço pra mim Mas eu vou fazer Que eu acho bonitinho Isso aqui é muito bonito viu Pra usar Pra gente colocar assim A mesa posta né A mesa do café Colocar as caneca Tudo arrumadinha né Até cobre esses nomes Algumas canecas que a gente ganha Que ela vem propagando né Vou logo costurar aqui tudo junto Pra não dar muito trabalho Olha Meu Deus Aqui minhas princesas ó Passei a costura Tô aqui ao redor Agora eu vou passar o viés viu Passar o viés todinho E vou virar Viu Passar o viés Porque primeiro eu costuro aqui né Como eu mostro pra vocês Daí vira pra cá ó Viu Ó gente Preguei o Ó Eu sempre prego né Mostro aí pra vocês Vou mostrar o viés Por esse lado né Que agora eu vou virar pelo outro Alguma Coisinha que ficar aqui né Aí eu vou tirando Aí agora gente Eu vou virar aqui ó Quando eu vou virar Eu sempre gosto de colocar o viés aqui dentro ó Pra ele ficar igualzinho ó Aí aqui eu vou virar ele ó Aí aqui eu vou virar ele ó E aqui eu vou passar a costura Ó Estou vendo ele aqui Pega pra cá Pra vocês virem Porque aqui é A mulher que É É Que eu faço os conselhos dela né Ela vem sempre nesse horário Pegar Que é a hora que eu tô trabalhando Que eu tô gravando Que eu tô gravando Vou correr com a mão também que ela vai ficar vendo bonitinha Vou correr com a mão também que ela vai ficar vendo bonitinha Dizinho Tchau Respirando É Lá Lá Amém. Olha aqui, meus amores, como tá linda, ó. Tá? Pra gente colocar na mesa porta, ó. Pra usar também em casa. Linda, né? Ela achava tão bonitinha com esse botão, ó. Muito fofa. Então, aqui, ó. É só colocar aqui. E ela tem, ela é forrada, né? Esse forro dela, ela pode tá bem quente. Não tem problema. Com isso aqui também, a gente faz aqueles forros pra panela, viu? Com essa mesma manta. Então, meus amores, por hoje é só. Beijo, beijo, beijo. Não deixe, né, de me seguir, não deixe de curtir. Deus abençoe a todas. Beijo no coração. A todas e a todos, né? O Senhor sempre fez com vocês. Tchau, tchau.